Oi, aqui é o Eric. Eu vou trazer então a segunda parte do Chorinho do Jacob do Bandolim, Doce de Coco. Bom, falando primeiro aqui sobre a forma da música, para você poder aprender ela da forma correta, é assim. Na gravação de referência original do Jacob do Bandolim, ele costuma tocar uma vez a parte A e depois duas vezes a parte B. A parte B é a parte dessa aula. Então, eu vou fazer aquele esquema de passar tocando o tema, dando o close na minha mão, aparecendo a partitura e a tablatura na tela. A parte B é a parte B. A parte B A parte B, conforme eu vou tocando, ela está um pouco diferente. Pois é, eu estou fazendo esses vídeos numa outra plataforma que me dá a possibilidade de oferecer uma aula interativa. E o que é isso? É uma aula que você, com poucos toques no computador, ou se você estiver usando um celular ou um tablet, você pode, mexendo na tela, aumentar, diminuir o tamanho da partitura, alterar a velocidade, selecionar trecho, enfim, te dá uma série de recursos para você poder praticar com ainda maior eficiência. E eu vou começar a publicar, na verdade, já tem o grupo, né? A primeira parte da música Doce de Coco eu já publiquei no grupo do Telegram. E também, esse novo formato de aula interativa eu também vou publicar. Então, aqui no YouTube, segue normal. Se você gosta dessas aulas, se você está aproveitando para aprender, elas estão do mesmo jeito. Você vai ter o acesso ao material na lista VIP. Mas quem quiser dar esse passo a mais, eu vou deixar também agora um link, a partir de agora, nos vídeos, né? Para você poder entrar direto no grupo do Telegram. É totalmente gratuito, o mesmo esquema da lista VIP, porém, lá eu vou compartilhar os links dessas aulas interativas. Para você ter uma experiência muito mais eficiente, muito mais legal e trazer esse nível maior de tecnologia, então, para as aulas. Gostou? Então, não deixa de se inscrever. Entra lá também no grupo do Telegram. Se você não está ainda na lista VIP, está vendo o vídeo aqui agora, né? Pela primeira vez, vai lá, faz o seu cadastro na lista VIP, porque você vai poder baixar todo esse material. Quer mais material, mais tecnologia, mais assuntos? Entra no grupo do Telegram, que eu vou falar sobre coisas diferentes que, normalmente, não são os assuntos principais abordados aqui no canal. Então, vai ser muito legal. Então, se você puder participar, vai ser bem bacana e o conteúdo está realmente muito incrível. Eu convido você para fazer o teste e ver como funciona essa aula com um nível maior de interatividade. Tá legal? Bom, então é isso. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço!